Na porta do hospital, a família segue em vigília. O tapeceiro Silvio Júnior, de 27 anos, está internado no Hugo desde o dia 11 de agosto. Ele permanece em uma UTI e nos últimos dias o quadro de saúde piorou, passando de estado grave para gravíssimo. Na semana passada ele deu bastante esperança para a gente. A gente estava muito alegre porque ele estava reagindo muito bem ao tratamento. Mas quando foi de segunda-feira para cá, ele teve um quadro de bactéria, um início da infecção hospitalar e, graças a Deus, ele está dentro da UTI e está sendo muito bem cuidado. Mas agora ele voltou ao quadro de gravíssimo outra vez. Entre os parentes, esperança e saudade se misturam. Nós estamos confiantes, confiantes que Deus está trabalhando, Deus está cuidando. O amor de Deus para o meu filho é incondicional. Meu pai toda a vida sempre saiu de casa e sempre falou assim que ele era um homem da casa e que ele tinha que cuidar das mulheres em casa. E o que eu peço todos os dias para Deus é que nosso homem volte a cuidar das mulheres de casa. Silvio Júnior foi baleado na cabeça num posto de gasolina no Parque Amazônia, em Goiânia, onde ele e amigos foram beber logo após terem feito um show numa festa de aniversário. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento após a briga entre o policial e o grupo de amigos. O homem que tinha levado uma coronhada volta para o posto e se encontra com Silvio e uma amiga. Logo em seguida é possível ver o policial correndo atrás de Silvio e do amigo. O tiro não foi registrado por nenhuma câmera. Mas pelo depoimento de testemunhas ficou claro de que não houve legítima defesa, como teria dito o policial. Esta semana o Ministério Público ofereceu denúncia contra o aluno soldado da PM, Bruno Correia de Araújo, por dupla tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e lesão corporal agravada por motivo fútil. O denunciado continua preso e a notícia da denúncia aumenta a confiança da família de que o atirador pode ser punido. Eu creio que um bom juiz que vai julgar essa causa que possa realmente condenar esse rapaz porque ele precisa de pagar pelo que ele cometeu.